Meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o padre de Carlos, paróquia Nossa Senhora Aparecida, Parque dos Pinheiros, diocese de presidente prudente. Venho na liberdade de filho de Deus, como um sacerdote preocupado com o anúncio do Evangelho, apenas para ajudar na situação a qual nós estamos vivendo no país, diante de tantas e tantas notícias que chegam aos ouvidos e até de paroquianos e que são católicos, gostaria de dirigir-me a todos os católicos em especial, mas não só. É sobre essa questão a respeito do padre Robson, do Pai Eterno. Gostaria muito assim de, como um padre, ajudar para que nós não possamos colocar na igreja mais ainda divisão, causar divisão, causar atritos entre nós. Nós não devemos nos alegrar com a desgraça do outro. Infelizmente, diante dessa situação, muitas pessoas vêm ao encontro nosso de sacerdotes e vêm rindo, sabe, falando sobre a desgraça alheia, vêm julgando, vêm condenando e nem eu nem você somos o juiz, o promotor, o advogado que vai, nesta causa, resolver o problema. O que eu e você, como um bom católico, cristão, que segue nosso Senhor Jesus Cristo, devemos fazer é colocarmos em oração, pedir ao Senhor que a justiça seja feita e que se aconteceu alguma coisa de errado, algum desvio, se realmente permitiu com que as forças diabólicas do demônio, pelo poder, a ganância e o dinheiro entrassem no coração da vida dessas pessoas, que a justiça seja feita. O que eu e você devemos fazer? Colocarmos em oração para que a justiça humana, divina, seja feita, para que não haja nenhum desvio ou até mesmo nenhuma cobertura dos erros cometidos por ser um padre, para que todos nós possamos aprender, porque nós devemos, como bons cristãos, tirar de uma desgraça algo bom. Então, o que é que de bom nós devemos tirar? Que nem eu, nem você, caso esteja acontecendo um desvio, devemos ser homens e mulheres que vamos desviar o dinheiro ou desviar as coisas que vêm para a comunidade, para outros fins, mas que nós devemos em tudo ser justos. Então, o Senhor Jesus diz, não condeneis, não julgueis, então vamos nós, não condenar, não julgar, vamos ser católicos de verdade, lutar pela justiça, lutar realmente pelo que devemos lutar, pelo anúncio e testemunho do Evangelho. E outra coisa, meu irmão, minha irmã, é horrível o que acontece, nós não seguimos homens, não seguimos o Papa, não seguimos o Bispo, não seguimos o Padre, não seguimos esse ou aquele, não é porque uma pessoa errou e se é que errou, depois a justiça vai ser feita. Nós não vamos sair da igreja, não vamos deixar de ser católicos, não vamos deixar de ser dizimistas, não vamos mais participar, não. Nós seguimos nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço muito encarecidamente que nós nos unimos em oração, que você reze o texto, que você participe da Eucaristia, tenha sede de Jesus, para você não desviar-se, para você não procurar outro caminho, mas você ser seguidor ou seguidora de Jesus dentro da igreja. testemunhando Jesus dentro da igreja, na honestidade, na fidelidade, no testemunho de quem serve com alegria, de quem não se alegra com a desgraça do outro, quem não se alegra com a injustiça, mas se alegra com o Senhor. Que Nossa Senhora Aparecida, interceda por todos nós católicos, para que nós nos unamos e não só queiramos o bem da nossa igreja, mas queiramos o bem de todo o povo que mora pelo mundo afora, que a gente lute pela justiça, dentro e fora da igreja, em todas as circunstâncias da vida. Que Deus abençoe, fortaleça, que seja católico de verdade, que se une na oração e que não se alegra com a desgraça do outro, e muito menos porque o outro é famoso, porque o outro está à frente, deixe a inveja tomar conta do teu coração. Não, meu irmão, minha irmã, deixe Jesus, nosso Senhor, ser tudo em você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.